Fibros de anfibólio são classes diferentes de fibras que são formadas, então, por bastonetes, por assim dizer, sólidos, já foi descrito por Skinner e colegas em 1998. A estrutura dessas fibras faz com que ela seja muito forte, muito durável. A superfície externa dessa estrutura cristalina é parecida com o corte, se tem também a mesma resistência química. Então, a solubilidade é negligível em qualquer pH que pode ser encontrado dentro do organismo humano. E é isso que acontece com as fibras de anfibólio, elas permanecem como fibras cilíndricas longas, elas não são solúveis em ácido e nem em qualquer pH encontrado no corpo humano. Então, por que algumas fibras causam doença e outras não? Nós estamos falando sobre vários materiais aqui, nós estamos falando sobre crisotila e materiais alternativos. A dimensão da fibra realmente é um fator, comprimento, diâmetro, e eu vou explicar isso daqui a alguns momentos, por que elas são aspectos importantes. A biosolubilidade ou durabilidade da fibra também é outro fator e, naturalmente, a dose. Dose é sempre um componente. Se nós observarmos aqui no pulmão, pulmão do ser humano, aqui nós temos um diagrama, se nós olharmos aqui do lado direito, nós vemos uma descrição, uma ilustração dos alvéolos, onde há a troca de gases esses. E é onde as fibras se depositam e aí criam seu efeito inicial. E, se elas persistirem, elas podem entrar na cavidade pleural. Se nós observarmos dentro do alvéolo, nós vamos ver que os macrófagos estão lá, né? Num pH de 7,4, que seria o pH neutro. E dentro do macrófago, nós temos um ambiente acídico de pH 4. Se nós tivermos fibras curtas, como essa que estão demonstradas aqui, o macrófago pode capturar toda a fibra e removê-la até o sistema linfático. E não há estudos que demonstrem que dentro do sistema linfático, ela causa doenças. Mas, se você tiver fibras maiores, que é maior do que o diâmetro do macrófago, ela não pode ser removida pelo macrófago, porque elas são grandes demais. Então, a fibra age como âncora, e simplesmente os macrófagos não podem fazer essa eliminação. A única forma de ela se destruir ou ser eliminada seria se ela fosse dissolvida. Como elas não são solúveis, outros macrófagos entram em ação, outras células inflamatórias, começando um processo inflamatório, que vai levar, então, à doença posteriormente. Então, eu tenho um pequeno vídeo aqui mostrando a via de inalação das fibras de crisotila. Nós podemos ver aqui a árvore do pulmão, a árvore pulmonar, até a região aveolar. E nós temos uma ou duas fibras que chegam em um ambiente normal do corpo humano. Essa é a estrutura da fibra, como já mostrei, como se fosse uma folha enrolada. Então, nesse pH de 7,4, o macrófago entra, captura a fibra e elimina a fibra. Outro macrófago chega, tenta capturar a fibra mais longa, e o que acontece? Ela é fragmentada, as pequenas partes ou fragmentos, então, são capturadas pelos macrófagos e são eliminadas. E aí, o ambiente fica limpo. A situação é muito diferente quando se trata de amianto anfibólio. O anfibólio não se dissolve. Quando nós respiramos, inalamos essas fibras, elas entram para a árvore pulmonar, como já demonstrado. Entram, então, na região aveolar, como já foi demonstrado, para o crisotila. É a mesma situação paralela, só que a situação aqui é um pouquinho diferente, porque essa fibra não é solúvel em qualquer pH, nem 7, nem 4. O macrófago entra, captura a fibra curta da mesma forma como ele fez e elimina as fibras curtas. Mas, quando ele tenta capturar a fibra mais longa, ele não consegue. Ela age como uma âncora e aí, o mecanismo de sinalização entra em ação. Nós temos, então, a chegada de outros macrófagos e também as hemácias e aí temos o início de um processo inflamatório. Então, vemos realmente uma grande diferença entre a ação dos macrófagos no pulmão na presença dessas duas fibras. Então, o que os toxicólogos nos informam? Se nós estudarmos os estudos toxicológicos mais recentes, nós mostramos, eu acho que nossa colega vai falar mais sobre isso. Se nós tivermos, então, a situação de sobrecarga no pulmão, o que acontece? Acontece com qualquer material que causa uma resposta inflamatória. Se estiverem concentrações imensas, por exemplo, um milhão de fibras por centímetro cúbico, por exemplo. É isso que acontece com os animais que nós estudamos e modelos animais no laboratório. Nos seres humanos, isso não acontece. O crisotila brasileiro que nós mencionamos aqui, o amianto crisotila, tem uma biopsicência relativamente curta. As fibras são fragmentadas e são eliminadas do pulmão. Ele não resulta, então, em uma resposta patológica em animais, mesmo em estudos de sub-exposição. E até em concentrações de exposição, 5 mil vezes maior do que o valor limiar estabelecido nos Estados Unidos. A exposição ao crisotila também não produz uma resposta patológica no pulmão, nem na cavidade pleural. Além disso, essas fibras são liberadas rapidamente do pulmão e não são observadas, então, na superfície pleural visceral e nem na pleura. E nem em nenhum dos locais onde é passível o aparecimento de mesotelionas. As fibras de anfibólio no pulmão, imediatamente após uma exposição de 5 dias, elas já produzem inflamação bastante significante com lesões patológicas. Com 28 dias, depois dessa exposição de 5 dias, a fibrose intersticial já foi observada no tecido pulmonar, só com uma exposição de 5 dias. Então, elas não são eliminadas rapidamente do pulmão, sendo claro que as fibras mais longas persistem durante toda a vida dos modelos animais. Elas simplesmente ficam lá para sempre, elas não são eliminadas. Com duas semanas, depois dessa exposição de 5 dias, nós vimos a penetração pela superfície pleural, duas semanas após essa exposição de 5 dias, associado naturalmente com uma reação inflamatória extensa e desenvolvimento de fibrose. E esse mesmo tipo de efeito foi observado, então, em seres humanos. Mas também falamos sobre os estudos epidemiológicos. Eles são úteis porque nos dão um entendimento de como interpretar esses resultados, porque eles nos dão, então, o mecanismo pelo qual esses resultados ocorrem. Os estudos mais precoces de mesotoliama nos dão, então, as relações entre a exposição ocupacional ao amianto. Entretanto, em função das medições de higiene ocupacional, naquela época, nenhum dos estudos conseguiu usar, então, essas medições de exposição que incluíam, vamos dizer, um tipo específico de fibra de amianto. Então, quando eles começaram a medir fibras, eles mediram simplesmente o número total de fibras. Agora, nós conseguimos fazer essa diferenciação entre fibras de amfibólio, de crisotila ou de qualquer outra substância. Naturalmente, então, esse efeito era atribuído a uma exposição hipotética, não necessariamente dados reais. Então, a associação com várias doenças foram atribuídas às fibras, as fibras que eram utilizadas sem levar em consideração aos critérios toxicológicos que foram compreendidos apenas hoje em dia. Ou seja, a composição da fibra, biopersistência e o tamanho da fibra. Então, agora, sim, os estudos toxicológicos de inalação demonstraram que uma exposição pequena ao anfibólio, que é de fibra longa, sim, é patogênico. Então, os autores de poucos dos estudos epidemiológicos sobre amianto conseguiram afirmar ou puderam afirmar que não havia exposição ao anfibólio presente nessa coorte. E uma das revisões mais abrangentes desses estudos de Hodgson e D'Arton, em 2000, considerou apenas exposição à crisotila. Mas, o que aconteceu? Foi descoberto que havia também algum tipo de compraminação com fibras de anfibólio. Então, eles não tinham entendimento de que mesmo essas pequenas quantidades de anfibólio fariam a diferença. Então, eles classificaram estudos como exposição ao crisotila puro. Eu não vou falar sobre todos, mas nós gostaríamos de falar apenas sobre esse da coorte da Carolina do Sul, que estudou uma indústria de têxteis na cidade de Charleston. Alguns dos fatores que não foram considerados pelos autores naqueles estudos eram a proximidade a outras fontes industriais, incluindo uma fonte de anfibólio. Era uma base naval dos Estados Unidos, um estaleiro dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos, que usava amianto para material de isolamento. Então, a taxa de mortalidade era três vezes maior do que a taxa de mortalidade nacional. Ou seja, havia, então, exposições concomitantes, apesar de o estudo não demonstrar isso ou não reportar isso. Também, eles usaram taxas de mortalidade para fumantes e não necessariamente taxas de mortalidade nacional e não necessariamente taxas de mortalidade regionais. Os estudos epitomeológicos de trabalhadores na fabricação de cimento mostravam um quadro diferente. Então, as pessoas que trabalham na fabricação de cimento, mesmo antigamente, em 1979, Vyle já falou que não havia mortalidade, um excesso de mortalidade observada após uma exposição de 20 anos ao aumento que os otilos, níveis de exposição iguais ou menores do que 100 mil fibras por, 15 fibras por centímetro cúrpico por ano. E Thomas, em 1982, Thomas e colegas, falaram que, então, os resultados gerais dessa pesquisa de mortalidade sugeriam que a população dessa fábrica de cimento não estão sofrendo um risco excessivo de mortalidade em termos totais. Gartner também fez uma sua citação, em 1986, dizendo que não havia um excesso de casos de câncer do pulmão relacionado à exposição ao amianto. E Olson e Rolstead também, em 1985, relataram os mesmos achados. Carroll e colegas, em 2006, num estudo que foi direcionado pelo IARC, para a exposição ao amianto, foi de 0,92, ou seja, menor do que a exposição de background. E Schneider e colegas também relataram escolhas de fibrose em casos de abestose que correlacionaram melhor com a quantidade, e várias quantidades de materiais revestidos com fibras de anfibólio. Então, houve um estudo realizado, patrocinado pela Organização Mundial da Saúde, também pelo IARC, em relação à convenção de Rotedan, em que eles estavam procurando um substituto para crisotila. Houve uma proposta feita por várias pessoas que avaliaram vários tipos de fibras. E quais foram os resultados? Então, as três áreas principais que foram avaliadas foram a epidemiologia, a toxicologia e a biopersistência. Isso é importante, porque se nós formos aplicar critérios para o crisotila, teremos que aplicar os mesmos critérios para qualquer substituto ou fibra alternativa que estivermos considerando. Então, estudos epidemiológicos, muito interessante. Olha, em amarelo nós vemos aqui, não há dados disponíveis. O ponto de interrogação significa que foi difícil interpretar os relatórios finais. Então, o que parecia ter, talvez, estudos epidemiológicos seriam as fibras com essas marcas, essas vizinhas, e as outras tinham resultados ambíguos. Uma seria fibras vítreas sintéticas, e outra alacenita. Isso não faz sentido se nós quisermos aplicar os mesmos critérios a essas substâncias e a crisotila. Estudos toxicológicos. Então, novamente, olhem vermelhos as observações. São os estudos que produziram uma resposta maior do que nós vimos para a crisotila. E aqueles em amarelo, significa o quê? Não temos dados disponíveis. Então, há poucas fibras que realmente nós podemos dizer, nós podemos afirmar o que está acontecendo em termos de toxicologia. E se nós observarmos o critério de biopersistência, nós vemos aqui em vermelho, nós temos uma alta biopersistência com observação em vermelho, e em amarelo são fibras para as quais nós não temos dados. Então, nós temos uma situação interessante em que não nos dá uma base para avaliação dessas fibras substitutas que estão sendo propostas. Então, nós temos dados limitados para essas fibras. Então, realmente, isso deve levar a uma preocupação maior do que ao uso da crisotila. Então, conclusões. A evidência científica recentemente publicada, como mostrado pelos estudos em coorte, de revisões de epidemiologia e toxicologia, dão um grande apoio ou apoiam ao fato de que a crisotila é muito menos perigosa do que a forma anfibólia do amianto, ou seja, crocilulita e hemosita. E com um controle apropriado, a utilização apropriada, o amianto crisotila, nas suas aplicações atuais em fibra ou cimento, não apresenta um risco excessivo para câncer do pulmão ou mesotelioma, de qualquer significância para o público ou para a saúde do trabalhador. Então, há poucos dados científicos que nos permitem fazer uma avaliação científica das fibras propostas. Como eu já disse anteriormente, os dados disponíveis são limitados e sugerem que elas devem representar uma preocupação muito maior do que a crisotila. Com a utilização apropriada, o uso controlado nessas aplicações em fibra ou cimento, na minha opinião, o crisotila não representa um risco excessivo de câncer de pulmão ou mesotelioma e não causa nenhuma preocupação com relação à saúde do público ou do trabalhador. E com isso, eu agradeço a sua atenção. Agradeço a exposição feita pelo professor David Bestine. E os esclarecimentos prestados servirão de suporte a um crivo pelo Supremo. O ilustre professor foi indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e pelo Instituto Brasileiro de Crisotila. Convido para a exposição o professor Bery Kestelman, membro do Colégio Ramazine. Indicado pela Associação Brasileira de Exposto ao Amento. Exposto. Boa tarde, excelência. A minha formação é em engenharia química, engenharia ambiental e sou doutor em ciências da saúde, escola de saúde pública. Também trabalha em políticas de controle de substâncias tóxicas e tem trabalhado como consultor independente no controle de substâncias químicas há 37 anos. Já foi nesse consultor e é vários órgãos das Nações Unidas, organismos internacionais e, nos últimos cinco anos, têm atuado como consultor para a Organização Mundial da Saúde, Banco Mundial e a Organização Pan-Americana de Saúde na área de amianto. Como cientista, quero dizer que a ciência busca a verdade, como a justiça, como a lei, o direito busca a justiça. E como todos os cientistas independentes aqui hoje, nós somos gratos pela oportunidade de ajudar esta corte na sua busca pela verdade. A minha apresentação vai abordar três temas específicos. Um, sobre o escopo global e a história do problema do amianto como um problema de saúde pública, com foco no motivo pelo qual alguns países optaram por banir o amianto, em vez de limitar o seu uso e permitir o seu uso. Depois, eu vou falar sobre substituídos para produtos à base de amianto e, depois, questões relacionadas à criminalidade associada à indústria do amianto. Os trabalhadores da saúde pública conhecem a frase, o uso controlado do amianto, como uma propaganda da indústria do amianto. Eu acho que, na realidade, esse termo não é bem escrutinizado, não sobrevive a um escrutínio e tem sido recusado por todos os países industrializados, que tentaram inicialmente controlar ou regulamentar o uso do amianto e perceberam que as regulamentações seriam apenas inadequadas em relação ao banimento do uso do amianto, especialmente na indústria da construção, onde o amianto é mais usado hoje no mundo. Começando com os países nórdicos, depois de mais países europeus, que baniram o uso do amianto, já em mais de 55 países em todo o mundo. O longo espaço de tempo entre a exposição e a doença é um grande desafio para a saúde pública, porque as pessoas não adoecem logo após a exposição. São necessários anos e anos e isso dificulta para nós, como trabalhadores profissionais da saúde pública, fazermos algo em relação ao controle do problema. Os lucros dessa indústria se baseiam na minimização dos custos da prevenção e das indenizações, e nós vemos isso ocorrendo em todo o mundo. Nos países industrializados, que têm um legado trágico do uso do amianto, embora o pico do uso do amianto nos Estados Unidos tenha ocorrido na década de 1970, apenas agora estamos vendo um nivelamento das taxas de mesotelioma nos Estados Unidos, por exemplo, que continuam a subir em países europeus. As mortes por asbestose e o amiantose também não estão caindo, principalmente nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde, como o senhor já ouviu falar, calcula em 107 mil o número de mortes, apenas por exposição ao amianto, e uma em cada uma se refere ao câncer ocupacional. Além desses casos de câncer ocupacional, são realçados pelas mortes por mesotelioma nos familiares e nas cercanias das fábricas de amianto. Portanto, há mais milhares a serem acrescentados pela Organização Mundial da Saúde relacionada à exposição ocupacional. E os casos de vizinhanças e de familiares demonstram os perigos ligados ao uso do amianto e aos desafios em tentar controlar esses perigos, especialmente o amianto contido em materiais de construção. O Programa Internacional de Segurança Química, em relatório publicado pela OMS, adverte praticamente sobre o uso do amianto em materiais de construção. 95% do emprego do amianto usado no Brasil e no mundo tem esta finalidade. Os altos níveis de exposição às partículas aerotransportadas do amianto relacionados ao uso do amianto em materiais de construção. Os níveis de exposição podem ser de mais de 255 fibras por centímetro cúbico. E quando se usam serras comuns em materiais de construção, vemos a poeira muito visível, num teor muito alto. E vários países estão tentando usar serras que controlam a emissão de poeira do amianto. E isso é o que ocorre em todo o mundo atualmente. Ou seja, a serragem da telha de amianto, a serragem manual, as pessoas transportam essa poeira nos seus cabelos. E as pessoas, as crianças estão nessas cercanias e isso ocorre nas ruas, isso ocorre em lugares públicos. Pode ser que isso venha da Índia ou do Paquistão, mas também representam essas condições como existentes em todo o mundo, em todos os países onde o amianto continua a ser utilizado. Houve um caso que foi levado à Organização Mundial da Saúde em 1999, quando o Canadá desafiou o uso do amianto pela França na Organização Mundial da Saúde. E a parte central do Canadá, ou melhor, o centro do argumento do Canadá, era que o uso controlado do asbestos seria uma alternativa e que não seria necessário o banimento do amianto. Portanto, a questão do uso controlado foi essencial para o caso, para esse processo, e não havia nenhum outro tipo de asbestos no comércio livre quando esse processo foi levado em 1999 à Organização Mundial da Saúde. O Dr. Benedetto Terratini, que está presente aqui hoje, e outros dois profissionais comigo, fomos contratados pela Comissão Europeia como consultor científico na OMC em relação ao banimento do amianto na França. O governo dos Estados Unidos apoiou a posição francesa de banimento do amianto, e a declaração que vocês ouviram hoje anteriormente, que a Corte Suprema dos Estados Unidos criou algumas regras sobre o banimento do banimento, e, portanto, isso nunca havia sido levado anteriormente à Suprema Corte dos Estados Unidos. Em documentos trocados no processo da OMC, e esses dão documentos que nunca foram abertos ao escrutínio público devido à sua natureza sigilosa. O Canadá foi persuadido a definir o que queriam dizer com o uso controlado do amianto, e essa é a foto que eles apresentaram nos documentos que foram submetidos à OMC. Eles disseram que os produtos de amianto seriam vendidos apenas a empresas licenciadas para instalar produtos contendo amianto em conformidade com regulamentações. Dois, que os fabricantes estabeleceriam centros equipados para cortar cimento amianto nos tamanhos exatos. Imaginem isso em São Paulo, por exemplo, onde haveria esse local criado pela indústria do amianto para cortar nas medidas exatas, e eles interromperiam os seus projetos de construção, enquanto essas telhas seriam levadas a outros locais, levadas e trazidas para ser cortadas nesses centros hipotéticos, que na realidade não existe em lugar nenhum do mundo. E a terceira coisa que disseram é que os fabricantes iriam inspecionar, ou policiar, foi a palavra que eles usaram, os usos da cadeia de distribuição em cooperação com o governo. Bom, na audiência da OMC, ficou estabelecido que nenhum país do mundo adotava esse uso controlado. O juiz da OMC ouviu as pessoas que reformavam as próprias casas, utilizando o amianto, que trabalhavam em reformas, em consertos das suas próprias casas. E é claro que não havia nenhuma agência reguladora do governo que pudesse proteger essas pessoas. E há milhões e milhões de trabalhadores de construção diariamente, e apenas algumas centenas de inspetores do trabalho, em qualquer país, que não dá sequer para começar a inspecionar todas essas atividades e tentar aplicar quaisquer regulamentos existentes. A Organização Mundial da Saúde viram também os bombeiros que entram em construções, e eles foram acometidos por mesotelioma, alguns desses bombeiros, apenas por conta dos materiais de amianto existentes nos edifícios. Portanto, os juízes da OMC também ouviram falar de um caso ocorrido nos Estados Unidos, em que uma empresa foi multada por espalhar asbestos, com varrer a poeira do asbesto, com uma vassoura comum. E isso foi 225 anos depois que o varrimento a seco havia sido banido pelas regulações do amianto nos Estados Unidos. E havia uma fábrica que ainda adotava esse sistema seco de varrer a poeira do asbesto. Então, esses são alguns dos desafios que existem antes de se tentar controlar o uso do amianto. E depois de ouvir tudo isso, a Organização Mundial da Saúde, que não era conhecida como sendo superzelosa na proteção da saúde pública de trabalhadores e consumidores, decidiu, no entanto, que a banição, que o banimento pelo governo francês, era justificado. O segundo ponto que eu quero levantar é em relação aos substitutos. Eu fui contratado pelo Banco Mundial para ajudar a elaborar um documento, um manual sobre o amianto. Uma cópia foi apresentada a esta corte e as pessoas da Abre e Fibra mandaram traduzi-los para o português. Eu só quero ler para os senhores um parágrafo deste manual, na seção 2.2, logo no início do relatório. E o Banco Mundial diz que, do ponto de vista de higiene do Banco Mundial, O risco do amianto deve ser identificado e adotado um plano de gerenciamento que inclua técnicas de descarte e disposição em depósitos de materiais em fim de ciclo de vida em toda a cadeia. Os trabalhadores nas minas estão expostos ao amianto. Suas famílias respiram as fibras que são levadas para casa nas roupas. Os trabalhadores nos moinhos e nas minas processam as fibras e manufaturam produtos e, portanto, também estão passivamente expostos. As comunidades em torno de moinhos, fábricas e usinas de processamento também estão expostas. Crianças brincam em espátios escolares, em plengráudios, e esses produtos contaminam passagem, direitos de passagem contaminam estradas. As pessoas trabalham em demolições, em construções, usando material que contém amianto, sem o controle apropriado. E, portanto, não apenas expõe os trabalhadores que manuseiam o amianto, mas também as pessoas que estão à volta por conta do controle da erosão. Finalmente, na ausência de medidas para remover materiais contendo asbestos dessa cadeia e dispor deles adequadamente, quando esse material é descartado e reutilizado. O Banco Mundial, o documento do Banco Mundial, também, no Apêndice 4, apresenta uma lista de alternativas de materiais para materiais que contêm asbestos. Esse é o apêndice número 4 desse relatório do Banco Mundial. E, entre outras coisas, não apenas os produtos de fibra e cimento fabricados com materiais não contendo asbestos, mas outros tipos de materiais, telhas de microconcreto, metal de micro, cimento, argila, alumínio, e a lista continua. Diferentes tipos de plásticos e produtos metálicos que atendem a essas aplicações perfeitamente bem. Mas, quando pegamos uma serra automática para serrar esse material, isso não cria uma poeira cancerígena, não emite uma poeira cancerígena na atmosfera. E, analisando os substitutos disponíveis às autoridades na Tailândia, descobriram que o aumento de custo era de apenas 10% do que no uso do cimento amianto, ou seja, aumentava em cerca de 65 dólares apenas o custo de se construir uma casa, ou seja, menos de 100 reais. E esse é menos de 1% do custo de construção. Enquanto isso, no Japão, constatou-se que teriam 1 milhão de toneladas por ano de resíduos de estruturas de semento amianto que teriam que enfrentar nos primeiros 25 anos deste século. E os economistas brasileiros, incluindo um que vocês já ouviram aqui hoje, calculou que a vantagem inicial do custo de produtos de cimento é compensado pelo custo de disposição, pelas regulamentações para a disposição dos resíduos de amianto. Da mesma forma, na África do Sul, esse número de 10% também se aplica. Esse é o custo de se fabricar o fibro-cimento não contendo amianto. Bom, meu terceiro assunto é a criminalidade na indústria do cimento. Escrevi uma tese de doutorado em um livro extenso sobre a saúde pública e o histórico empresarial do amianto. Seus aspectos jurídicos, que já estão na quinta edição, eu vou apresentar como prova à corte uma cópia deste livro, que fornece vários exemplos de alertas e manipulações e alertas médicos, isso voltando 80 anos no tempo, voltando desde a década de 1930. Nos últimos anos, os médicos têm recebido ameaças por parte da indústria do amianto no Brasil, na Índia e na Tailândia, apenas por falarem dos riscos do amianto. São também ameaçados de processos. Fernanda Genassi, uma conhecida inspetora do trabalho do Brasil, tentou de todas as formas, foi ameaçada de todas as formas possíveis, foi pressionada, foi restrições administrativas, reclamações da indústria às suas chefias, processos administrativos por defamação, processos criminais e até cartas intimidatórias e até ameaças de morte. E isso tudo se atribui ao seu país. E é espantoso que ela continue a trabalhar como inspetora do trabalho. Bem, essa é uma foto do alerta colocado pela Eternite. Vocês podem ver que a palavra câncer não aparece no alerta. Eu considero isso um ato criminoso, que ainda hoje não haja alerta quanto ao perigo do câncer. Eu quero mencionar isso. No início desse ano, uma corte italiana condenou o diretor executivo da Eternite, que foi sentenciado a esses proprietários a 16 anos de cadeia cada um por criar um desastre ambiental na Itália que resultou em 3 mil mortes. Eu gostaria de encerrar mencionando o exemplo do tabaco, porque a Organização Mundial da Saúde teve algo a dizer nesse sentido, que pode ser relevante para o caso do ambiente. Toda a documentação publicada em litígios nos Estados Unidos, como a indústria do tabaco, tentou manipular a Organização Mundial da Saúde e subverter e distrair a Organização Mundial da Saúde no sentido de tomar qualquer medida em relação ao tabaco. A Organização Mundial da Saúde disse que aos governos, vocês não precisam dar a essas pessoas a hora do dia, simplesmente ter contato com essas pessoas para regular o seu produto. mas a Organização Mundial da Saúde disse que há um conflito fundamental e irreconciliável entre os interesses da indústria do tabaco e os interesses da saúde pública. E por esse motivo, os governos foram instruídos a não se deixarem distrair por todas as justificativas e desculpas e políticas da indústria do tabaco. Eu acho que a indústria do amianto, a semelhança da indústria do tabaco, deve ser tratada da mesma forma. E, portanto, eu posso concluir dizendo que eu confesso que eu sou um defensor da saúde pública e acho que o Brasil deve juntar-se a outros países no sentido de evitar que esse problema continue a crescer, banindo o asbestos. Você já tem muito amianto na sua indústria, nos seus edifícios, em todo o país. Não torne esse problema ainda mais sério. Tente, pelo menos, tentar interromper a continuidade do uso do amianto no seu país. Muito obrigada. Agradeço a participação do professor Mery, nos trazendo a experiência estrangeira sobre a matéria, tal como fez o professor David. Convido para a exposição o professor Jacques Duniga, a PhD em Biologia e professor assistente do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências, Universidade de Sherbrooke. Maravilas muito. Obrigada. Obrigada. Excelência, Excelências, Eminence, eu não sei exatamente qual palavra utilizar aqui, mas eu também não resisto contar uma historinha, vai ser uma história rápida, de 20 segundos. Três meninos, no pátio da escola, um deles diz o seguinte, olha, eu tenho uma pessoa bastante proeminente que vive na minha família, é o meu tio. Quando as pessoas conhecem ele, dizem, olha, Excelência. Aí o segundo disse, ah, isso não é nada. Olha, um dos meus tios, quando as pessoas o encontram, dizem, Your Excellence. E aí o terceiro menininho, que estava lá no pátio da escola, ele diz o seguinte, ah, vocês ainda não conheceram o meu tio Louie, que tem dois metros e meio, pesa 150 quilos, e sabe o que as pessoas dizem quando o encontram ele? Meu Deus! Lógico, eu não vou chamá-lo de meu Deus, mas, Excelência, eu fico muito honrado de estar aqui. Eu sou muito grato por ter me permitido tratar aqui de uma questão tão controvertida, ou seja, a avaliação do risco associado ao uso atual do amianto crisotilo. A minha apresentação se centrará e também se dedicará a duas considerações de suma importância fundamentais. A primeira é a seguinte, atualmente as decisões devem ser tomadas com base na avaliação atual científica, ou seja, informações fatuais. Em segundo lugar, as decisões não devem ser tomadas com base em mitos e percepções. Um terceiro elemento que faz parte do cerne da minha apresentação é o fato de que há um grande consenso internacional referente a diferença entre o potencial patogênico entre os anfibólios e os crisotilos. Inclusive, essa diferença já foi esclarecida através de uma publicação muito séria e reputável por Hodgson e Darnton, que diz que o risco inerente a cada um dos dois tipos de fibra é muito diferente, e os dois são muito diferentes. O crisotilo é completamente diferente dos efeitos do anfibólio. Inclusive, um deles é dez vezes mais potente do que o outro. No caso do crisotilo, o risco seria um, aí a amosita teria um risco de dez, e nessa mesma comparação, a crocidolita teria uma potência, no caso do mesotelioma, 500 vezes maior. Agora, eu vou me focar em uma série de mitos que persistem e que eu acho que devem ser desmascarados. Todo mundo aqui já leu na mídia, em diferentes veículos midiáticos, inclusive a gente já ouviu, inclusive aqui hoje, que ocorrem anualmente mais de 100 mil mortes devidas à exposição ao amianto. Esse número de 100 mil é um número bastante atraente, a mídia gosta muito desses números certinhos, 100 mil. Agora, eu desafio esse número. Antes disso, o segundo mito diz que, justamente porque o amianto é classificado como cancerígeno de grupo 1, pela IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer, ele deve ser banido. Banido. Mesma coisa. Hoje, nós também já ouvimos outro mito que diz que o uso seguro não existe, é uma ilusão. É um chimer, como se diria em francês. Algumas pessoas dizem até que uma única fibra pode causar a morte. E o último mito é o seguinte, a OMS e a OIT já solicitaram que todos os tipos de amianto fossem banidos. Vamos passar rapidamente pelo mito número 1, de que 100 mil mortes por ano são devidas ao amianto. A gente precisa entender que esse número, que é utilizado muito pelos lobistas anti-amianto, na realidade não é um número real. Ele foi um número extrapolado, ou seja, em outras palavras, trata-se de uma extrapolação matemática, ou até mesmo uma fabricação de um número que foi extrapolado para o mundo inteiro a partir de uma experiência restrita de um país bastante pequeno, a Finlândia, nesse caso. Na realidade, um autor, na realidade, um dos maiores defensores desse número de 100 mil mortes por ano, ele mesmo admite quando se dirige a Conferência Europeia sobre Amianto, lá em Dresden, em 2003, abre aspas, que ao todo poderia haver 100 mil óbitos ocupacionais diretamente relacionados ao amianto. Agora, ouçam só a segunda parte do que ele diz. Esses números não são casos registrados, são estimativas. Estimativas, mais uma vez, são fabricações matemáticas. Se a Corte tiver interesse em ler a apresentação na íntegra, eu deixarei esses documentos à disposição dos senhores. Passemos agora ao segundo mito. Como o amianto é classificado pelo IARC como um cancerígeno de grupo 1, ele deve ser banido, simplesmente porque foi classificado como grupo 1. Agora, qual é o significado real dessa classificação feita pela IARC? A classificação da IARC, principalmente a classe 1 de cancerígenos, leva em consideração o significado e a qualidade das evidências, e aí chega a uma conclusão para realizar uma avaliação não... Perceba uma palavra, uma classificação do perigo, o potencial de perigo. E com base nesse perigo é feita a classificação. A última atualização que eu vi mostrava que havia um pouquinho mais de 100 agentes e misturas, ou até mesmo atividades, que também foram classificadas no grupo 1. Eis uma pequena amostra. de agentes, temos o ameante, benzina, cádmio, terapia com estrogênio, pós-menopausa, também estrogênio, tanto esteroidal quanto não esteroidal, contraceptivos de via oral, sequenciais, sílica, cloreto de vinil, e até mesmo os raios-x, conforme são utilizados atualmente pelos médicos quando fazem exames clínicos nos seus pacientes. Nas misturas, temos aí bebidas alcoólicas, misturas analgésicas, também peixe salgado a estilo chinês, e também a fumaça do tabaco. E também, recentemente, há dois meses, foi descoberto que essa lista também se inclui as emissões de diesel, da combustão de diesel. Como circunstâncias de exposição, temos a produção de alumínio, também a fabricação de calçados, botas e sapatos, por exemplo, e outros. Agora, uma pergunta. o fato de que estão presentes na lista de Grupo 1 do IARC, as substâncias, misturas e atividades mencionadas, será que isso, por si só, significa que elas devem ser banidas? Se a resposta fosse sim, aí, será que o Brasil iria banir, por exemplo, o uso de motores? será que o Brasil deveria banir também o uso de contraceptivos por via oral? Será que o Brasil deveria também banir o uso de raio-x? Até mesmo para fins clínicos? Então, não, né? Então, a verdadeira resposta a essa pergunta é não. E a razão por trás desse não é a seguinte. A classificação da IARC cobre apenas as características identificativas do perigo trazido por essas substâncias, misturas e atividades. Não inclui na avaliação uma averiguação do risco, ou seja, da probabilidade de uma manifestação tóxica sob condições condições normais de uso. Ou condições reais de uso. Ou seja, pode haver um perigo impotencial, mas as condições de uso desse produto ou objeto podem acabar levando a uma resposta de cunho patológico ou não. E é justamente essa a diferença entre o perigo e o risco. ou seja, não são a mesma coisa. E a classificação da IARC trata de perigo e não de risco. Com certeza, o perigo é algo essencial, mas por si só é um componente insuficiente para que seja realizada a avaliação de risco, que deve também levar em consideração a exposição ao longo do tempo e também a estimativa do risco decorrente dessa exposição prolongada. Dessa forma, vários cientistas já se reuniram para publicar esse documento que eu vou deixar aqui para o Supremo Tribunal Federal e eu já mencionei também que algumas pessoas, muitas pessoas inclusive, dizem que uma única fibra pode matar. e eu respondo, sério? Excelência, eu gostaria que considerasse o seguinte, a cada dia os pulmões, os dos senhores meus, os de todo mundo aqui nessa sala, recebem uma média de 15 litros de ar por minuto. Pode ser muito mais, né, se a pessoa estiver correndo numa maratona, por exemplo, ou pode ser muito menos se você estiver sentado ali no sofá assistindo uma novela ruim, por exemplo, mas vamos levar como média esse número em consideração. 15 litros de ar por minuto chegam até os pulmões. Agora, se a concentração de fibra de amianto no ambiente ocorrendo naturalmente em suspensão em suspensão no ar, não estamos falando aqui de uma situação ocupacional não, gente, é aquelas fibras que ficam ali no ar, nas ruas, na cidade mesmo. se essa concentração de fibra de amianto fosse algo em torno de 0,001 por fibra por mililitro ou o equivalente a uma fibra por litro, mais uma vez, 0,001 fibra por mililitro ou o equivalente a isso seria uma fibra por litro, aí nós concluímos que a cada dia os pulmões recebem 21.600 fibras de amianto. E se alguém disser que 0,001 uma fibra por mililitro é demais, nós, inclusive, na primeira apresentação de hoje de manhã ouvimos dados que diziam que mostravam que mesmo que fosse menos do que isso, por exemplo, uma ordem de magnitude menos do que isso, mesmo assim seria a mesma conclusão, só que em vez de 21.600 nós teríamos 2.160 fibras de amianto sendo consumidas pelo corpo chegando até o pulmão a cada dia das nossas vidas. E esse 0,001 a fibra por mililitro foi classificada pela Comissão Real de Ontário sobre amianto como não sendo um número significativo, ou seja, desprezível. A Sociedade Real de Londres lá no Reino Unido disseram que não é necessário mais nenhum tipo de controle e a Academia Nacional de Medicina da França disse que é algo não mensurável também. Só uma ressalva, eu não sei se esse tipo de estrutura é bastante vista aqui no Brasil, pelo que eu entendo, não é algo que seja encontrado mais frequentemente, mas costumava haver centenas de milhares de caixas d'água que eram feitas de cimento, cimento contendo crisotilo. Isso tanto na América Latina quanto na África. Isso já acontece há muitas décadas. e mesmo assim eu não ainda vi um único estudo científico que fale de problemas de saúde resultantes do uso desse tipo de caixa d'água, de caixa d'água construída com esse tipo de material. Por último, o quarto mito de que a OMS e a OIT querem banir todos os tipos de amianto, o que a gente precisa saber, no entanto, é que a posição oficial, mais uma vez, oficial, atual da OMS e que foi adotada em 2007 pela mais alta instância decisória daquela organização conhecida como Assembleia Mundial da Saúde, a AMS, é a seguinte. Bom, dá para ler aqui, né? Diz que a OMS vai trabalhar com os Estados-membros para fortalecer, etc, etc. Ou seja, as atividades vão incluir uma campanha global para eliminar todas as doenças relacionadas ao amianto. Não para eliminar o amianto, mas sim para eliminar as doenças relacionadas ao amianto, levando em conta ou executando uma abordagem diferenciada empregada em cada uma das diferentes formas do amianto, ou seja, por um lado o crisotilo e por outro lado o anfibólio. mais uma vez, então, essa aqui é a posição oficial da Assembleia Mundial da Saúde. Eis aqui uma resolução promulgada pela Conferência da OIT em 2010. Foi proposto que a exploração de todos os tipos de fibra de amianto, inclusive crisotilo, deveriam ser banidas. A Convenção da OIT 162 sobre a segurança entre aspas, segurança do uso de amianto, fecha aspas, foi adotada em 1986 e, desde então, já foi ratificada por 36 países, inclusive o Brasil. Essa Convenção não solicita que o crisotilo seja banido. Essa Convenção Internacional obriga todos os 36 países a cumprir os objetivos da Convenção. Então, dessa forma, a interpretação que eu tenho disso tudo é que uma resolução de uma conferência dessas simplesmente não pode se sobrepor à Convenção 162, que, afinal de contas, foi tomada ou foi adotada pelo âmbito decisório mais alto da OIT. Eu vou passar um pouco mais rápido pelos demais slides, eu vou falar algumas palavras sobre a substituição. Na Convenção da OIT de número 162, diz que devemos considerar a substituição do amianto por outros materiais que sejam avaliados cientificamente pelas autoridades competentes e, como os senhores já ouviram aqui do Dr. Bernstein, que participou de uma reunião de uma semana lá em Lyon, na França, que muito poucos substitutos propostos para o amianto ou dos propostos substitutos para o amianto já foram aprovados nesses testes. eu vou apenas ler o último parágrafo aqui, que diz que os médicos e outros profissionais da medicina e da biologia, por outro lado, devem continuar deixando claro para a população as causas muito mais preponderantes da morbidez e da mortalidade, que são, por exemplo, o fumo, o uso de drogas, de bebidas alcoólicas, uma nutrição ruim e falta de exercício. Essas são informações advindas do Conselho de Questões Científicas da Associação Médica Americana. Vou concluir com esse último slide da minha apresentação dizendo que, lógico, nós não devemos nos negar o passado e que, no passado, o uso irresponsável de todos os tipos de amianto em níveis altos de exposição e por períodos longos levou a um legado bastante triste de doenças. Lógico, nós precisamos aprender com essas experiências do nosso passado, mas hoje, atualmente, uma gestão de risco para o crisotilo deve ser baseada em uma avaliação científica atual que reconheça as diferenças entre o amianto crisotilo e anfibólio e também que demonstre que níveis baixos de exposição ao crisotilo é, de fato, viável e não é associado a nenhum tipo de risco mensurável. Muito obrigado. Excelência. Agradeço ao professor Jacques a exposição feita na ótica do perigo representado pela crisotila e da tomada de providências objetivando mitigar esse perigo. voltamos aos nossos expositores ouvindo agora a auditora fiscal do trabalho a doutora Fernanda Genazzi e foi indicada pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e também pela Associação Brasileira Exposta ao Amianto. Excelentíssimo senhor ministro desta colenda Suprema Corte ministro Marco Aurélio Excelentíssimo senhor subprocurador geral da república Excelentíssimos representantes aqui de várias instituições eu queria agradecer essa oportunidade única de estarmos aqui apresentando esse trabalho que vimos desenvolvendo há 29 anos na Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo na qual na qualidade de engenheira auditora fiscal do trabalho eu gerencio o projeto estadual do Amianto eu queria aqui também agradecer publicamente a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho que me honram com a sua indicação para estar aqui hoje presente na figura do presidente da NPT aqui presente bom o que nós trazemos aqui a corte é uma experiência concreta como eu disse de 29 anos à frente da inspeção do trabalho O Amianto ou também conhecido como Asbesto foi considerado pelo Senado francês neste relatório aqui apresentado pelo menos o título como a catástrofe sanitária do século XX nesse relatório oficial de outubro de 2005 o Senado francês culpa o Estado as indústrias e até sindicatos pela contaminação pela fibra cancerígena proibida no país desde 1997 janeiro de 1997 o Estado francês foi acusado de ter se deixado anestesiar pelo lobby do Amianto e este lobby industrial da defesa do Amianto tem aqui também no país seus representantes nós vemos aqui nesse termo de acordo nacional para o uso controlado do Amianto que foi assinado pela CNTA que faz parte da CNTI que inclusive solicitou requereu essa audiência pública que tem sido para nós extremamente importante ministro e neste acordo reza uma cláusula que nos preocupa sobre maneira que essa cláusula última que diz que cabe ao Instituto Brasileiro do Crisotila financiar as ações do sindicato de trabalhadores na defesa do Amianto causa-nos espécie que o sindicato que representa a maior parte dos trabalhadores da indústria da construção ele seja financiado nessa sua ação em defesa do Amianto como nós vimos aqui já um dos representantes se manifestar inclusive fere a convenção número 98 da OIT nesse sentido a Abrea ela apresentou uma queixa à Organização Internacional do Trabalho aqui no Brasil e este caso está sendo tratado inclusive em Genebra com o apoio da Federação dos Portuários do Brasil que entendem também que este acordo cujos sindicatos que aqui estão também listados fazem parte desta negociação que fere como nós dissemos a convenção 98 da OIT a produção brasileira eu vou voltar alguns pontos que aqui já foram apresentados mas é importante lembrar o Brasil está no centro dessa discussão porque é o terceiro maior produtor mundial o segundo maior exportador a empresa Sama mineradora é uma subsidiária do grupo Eternite que já foi na sua origem de 1939 até os anos 90 uma empresa multinacional suíça depois passou ao controle do grupo multinacional francês e a partir de 2002 a Eternite se tornou uma empresa nacional com forte investimento governamental na sua quando os grupos internacionais se retiram com ações sendo assumidas pelo fundo de pensão do Banco Central e o fundo de participação do BNDES fundo de participação societária do BNDES e com grande influência política tanto é que nós temos projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional há quase 20 anos e que infelizmente não tem a tramitação como deveriam então aqui reproduzindo uma frase do ministro do trabalho do Canadá como lá houve a estatização do desespero do câncer e aqui nós entendemos a presença de representantes canadenses russos porque estamos com eles entre os cinco maiores produtores do mundo essa é a geopolítica do amianto o Brasil é o terceiro maior produtor é o quarto maior utilizador de amianto do mundo junto com outros países dos chamados BRICS e a produção de mitos existe aqui e hoje nós vimos isso se repetir alguns expertos afirmam que existe um amianto que seria inócuo menos nocivo o tal do amianto branco ou a crisotila de Goiás e o amianto os anfibólios ditos a musita a crocidolita esses sim seriam nocivos agora essa tese dos anfibólios aqui defendida ela é um pouco surrealista se nós pensarmos que menos do que cinco por cento de todo o amianto minerado em todo o planeta eram os anfibólios a eles culpar toda essa tragédia sanitária ou ecossanitária é algo que para uma engenheira fica um pouco difícil de entender como foi dito aqui existe toda uma matemática usada de maneira do meu entender para o mal para justificar o injustificável todos os tipos de amianto são cancerígenos o fato de ser mais ou menos me faz pensar morreu de câncer mas é do azul ou do branco quer dizer que diferença faz sendo que todos eles são cancerígenos existem mecanismos sociais que fazem com que haja um silêncio epidemiológico em nosso país e que tornam os dados das vítimas do amianto invisíveis para nós para a nossa sociedade para essa colenda corte esse silêncio epidemiológico passa por aqui já dito a eliminar que permite que 17 empresas estejam protegidas de informar quem são seus empregados e aqueles que estão doentes um outro fator são os acordos extrajudiciais que foram celebrados no país mais de 4 mil acordos excelência e que esses acordos preveem a cessação do fornecimento de assistência médica a mais de 4.500 vítimas em caso da proibição do amianto ou impedimento de exercer atividade econômica esses acordos até recentemente não geravam informações nem para a previdência social nem para os órgãos de saúde é a própria lei da mordaça quem fez um acordo quem celebrou um acordo desses jamais irá lutar para a proibição a substituição dessa matéria prima que nós sabemos tão nociva quão nociva é outra questão é o trabalho da mulher que era invisível até a aprovação da lei 7.855 de 1989 porque nós tínhamos atividades de mulheres que oficialmente não eram permitidas no país a insalubridade impedia que elas existissem formalmente então nós não temos registros oficiais das mulheres que trabalhavam na indústria têxtil especialmente no Rio de Janeiro onde ali nós tivemos a maior empresa produtora de materiais têxtils e de lá inclusive surgiu a Abreia do Rio de Janeiro Associação Brasileira dos Espostos Amianto e o senhor como carioca conhece ali a região do colégio onde se situava ou se situa hoje uma empresa que não mais trabalha como a Amianto a Asberite antiga Asberite atual Teadite Outra questão para essa invisibilidade também acredita pelo que me antecederam o Código Internacional de Doenças que até 1996 não tinha um código para o mesotelioma no Brasil só a partir de 1996 e depois para a morbidade a partir de janeiro de 97 o Ministério da Saúde autorizou que se utilizasse essa classificação nessa nova versão a décima versão portanto antes o mesotelioma repousava em vala comum com os outros cânceres então quando dizem onde estão os doentes não há doentes no país porque utilizam dessa desinformação que nós temos de um passado onde essas doenças não eram devidamente classificadas na sequência um outro aspecto o longo período de latência acima de 20 30 anos para as doenças malignas o câncer e o mesotelioma portanto afirmar que quem trabalhou a partir de 1980 não desenvolverá doenças aí eu pergunto mas que matemática é essa que fazem se nós temos doenças inclusive um dos casos hoje mostrados de uma das vítimas ele adoeceu 48 anos após o primeiro contato com a fibra de amianto quando ainda era menor de idade então quando aqui esses números não são mostrados como verdadeiras verdades científicas eu pergunto será que isso é epidemiologia ou nós estamos tratando de uma futurologia que garante de maneira escandalosa que ninguém ficará doente nesse país outra questão é a rotatividade de mão de obra a indústria do amianto em média tem uma rotatividade de três anos no trabalho que eu desenvolvi pelo grupo interinstitucional do amianto na década de 90 nós chegamos a encontrar empresa de fibra de cimento amianto como prefere de até 90% de rotatividade um ano essa é uma das estratégias utilizadas para limitar o tempo de exposição e os efeitos tardios quando vierem se darão longe da fonte geradora é o chamado efeito racumim o rato come o veneno e vai morrer longe de onde ele foi contaminado um outro aspecto é a formação médica insuficiente no país para o diagnóstico diferencial de doenças relacionadas ao amianto o adenocarcinoma e o mesotelioma que é o chamado câncer do amianto há necessidade de exames patológicos com bastante vamos dizer sofisticação não se faz na rede básica não se faz no posto de saúde é preciso centros de alta complexidade oncológica para se fazer esse diagnóstico diferencial a insuficiência de fiscais do ministério do trabalho nós somos muito poucos eu falo em nome dos colegas do ministério do trabalho como um todo porque é um trabalho hercúleo eu digo que nós somos uma equipe eu no estado de São Paulo praticamente estou sozinha com a aposentadoria da maior parte dos colegas e no próximo ano serei eu também mais uma aposentada a falácia do uso controlado do amianto o porquê disso aqui nós vemos uma imagem da usina provavelmente dirão essa foto é antiga tudo bem mas para quem conhece Minasul nós temos lá ao fundo a cava de onde se extrai o minério e a usina de beneficiamento só para entender como funciona uma mineração porque não são todos que tem essa possibilidade embora haja convites reiterados para visitas mas nós sabemos que a coisa não funciona assim aqui são várias imagens que eu colhi em inspeções inclusive a última junto com o Ministério Público do Trabalho com a Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª região onde demonstram claramente que a história do uso controlado não é tão simples assim essa é a poeira mais fina recolhida dos sistemas de exaustão que vazam pelos flanges então aqui eu me pergunto foi defendido que o Estado não interfira que não precisa de fiscal do Ministério do Trabalho porque o sindicato dá conta junto com seus trabalhadores eu fico preocupada não que os trabalhadores não saibam mais do que nós o seu trabalho o seu mistério mas vejam situações como essa não são situações fáceis de serem identificadas muito menos nas visitas oficiais que essas comitivas que vão a Minasul encontram sempre tudo muito limpo precisamos chegar lá num dia não avisado aqui por exemplo uma indústria de clorossodo vejam essa foto isso é uso controlado vejam essa vassoura utilizada para homogeneizar a maior planta petroquímica desse país em Alagoas e as fibras de amianto ali presentes geralmente trabalhadores terceirizados essa situação pode se chamar uso controlado do amianto na produção de juntas automotivas o trabalhador desconhece inclusive o efeito sinérgico de fumar e trabalhar com o amianto que potencializa esse risco em mais de 50 vezes então vejam são situações fáticas isso é um trabalho que a gente faz como fiscal no dia a dia inclusive a máscara que não é adequada foi fornecida e serve até de calço para uma cadeira bamba na sequência ministro essa é uma situação que nos deixou chocados nós estamos fiscalizando uma indústria de freios no interior de São Paulo de repente uma fábrica que dizia que não podia fazer nenhum investimento na área ocupacional porque estava praticamente falida e nós vimos chegar esse caminhão com essa vamos dizer decoração de inocentes torradas panetones etc e eu perguntei mas uma empresa é quase falida pode se dar o luxo de fornecer para os seus trabalhadores panetones era um fim de ano e eles disseram não não o caminhão é cheio de amianto quando abre esse caminhão que transitou duas 32 horas sem nenhuma fiscalização afinal a NTT diz nós temos de fiscalizar carga perigosa vamos ficar atrás de caminhões de torradas e nós vamos descobrir que o uso controlado do amianto é isso o mesmo caminhão que transporta o alimento é o caminhão que vai transportar o amianto e veja que vaza no transporte e aí o trabalhador assustado com a ação fiscal tenta limpar veja o método primitivo que ele vai se utilizar não há exaustão então essas medidas da higiene industrial preconizadas elas são belíssimas do ponto de vista teórico na prática não factíveis na sequência a ADPF 234 que o senhor tão brilhantemente relatou liberou o transporte interestadual de ir para exportação de cargas contendo amianto só que ministro eu devo lhe dizer que nós tivemos agora recentemente mais um acidente na estrada de Marília porque esses caminhoneiros fazem longas viagens nós não sabemos nem em que condições e que alta velocidade mau acondicionamento de carga acontecem com frequência acidentes dessa ordem na sequência essa é uma inspeção que eu realizei esta semana esta semana e o que acontece nessa nota fiscal fica patente que esta empresa a Sama está recebendo contrariamente a decisão na qual o senhor deixou muito claro que só permitiria o transporte de amianto interestadual e eles entregaram várias vezes após a decisão deste tribunal para empresas que utilizam amianto no estado de São Paulo nós temos de 172 empresas que se cadastraram no ministério do trabalho desculpe 272 em todo o país sendo que 172 foram no estado de São Paulo dessas 172 apenas duas não cumprem a decisão do dia 4 de junho que este colém do tribunal decidiu que a lei de São Paulo até julgamento ulterior do mérito está válida essas duas empresas recorrentemente não atendem o que o ministério do trabalho determina o que a vigilância sanitária inclusive estão presentes aqui no caso desta empresa que eu mostrei a nota fiscal o flagrante descumprimento das decisões judiciais é tremendo que a vara do trabalho de Hortolândia que é onde fica essa cidade no dia 15 de agosto removeu ela havia uma liminar contra a ação do ministério do trabalho e da vigilância sanitária e a juíza de Hortolândia enfim ela ela caça essa liminar restitui as interdições no dia 15 de agosto nós estivemos lá 10 dias após e através dessas notas de produção fica patente que também não cumprem a decisão da meritíssima juíza do trabalho de Hortolândia então como fica a ação do fiscal que dizem a fiscalização não funciona o ministério do trabalho fale aqui e acolá eu concordo com todas essas críticas e assumo a minha responsabilidade mas o que fazer com uma empresa que não cumpre o que foi determinado pelo Supremo no dia 4 de junho de que a lei de São Paulo está valendo até decisão ulterior de mérito uma DPF que diz que o transporte é só para exportação e interestadual e agora uma decisão da juíza de Hortolândia que diz que restituiu as interdições tanto da vigilância sanitária como do Ministério do Trabalho esta liminar durou dois anos e meio quer dizer houve tempo suficiente para que essa empresa buscasse essa alteração do seu processo produtivo e não o fez e o senhor sabe qual a desculpa que nos foi apresentada que precisávamos aguardar audiência pública para ver o que que eles vão fazer então cada hora tem um atenuante uma hora porque tem um projeto de lei que está tramitando que diz que a lei paulista vai valer depois de 10 anos agora as audiências públicas passaram a ser aí quase que uma desculpa para todos os males ali existentes bom o terrorismo falacioso do desemprego aqui foi dito 107 mil empregos 170 mil empregos enfim são números que não se sustentam inclusive o representante do setor comercial diz que a ação de cumprimento da lei estadual está fechando empresas onde estão cadê os dados porque quando eu digo alguma coisa eu sou interpelada judicialmente prova disso que os advogados como pentetíssimos que trabalham para a indústria do ambiente eles já me processaram em várias instâncias para que eu prove para que eu diga provavelmente hoje também vão me interpelar mas o que eu quero aqui trazer é o seguinte o cadastro do ministério do trabalho foi apresentado pelo representante do ministério do trabalho no dia 24 ele falou em 10.500 empregos só me dá só mais um minutinho para concluir o que que acontece eu depurei os dados porque 10.500 empregos são aqueles informados de trabalhadores no total da empresa e por exemplo uma prestadora de serviços da Petrobras com 3.500 empregos ela tem 5 que estão expostas ao amianto então depurando os dados nós chegamos que a cadeia produtiva do amianto nas empresas autorizadas a funcionarem no país geram 5.000 empregos e vamos mudar um pouco a questão o foco estima-se um milhão de expostos que tem de ser vigiados que é o custo SUS porque a exposição não é só ocupacional e para ir para os encaminhamentos finais quem gerou desemprego até o momento foi a indústria do amianto não pelo banimento nós tivemos a extinção de 3.620 postos de trabalho em plena era do uso controlado o estado de São Paulo para proteger 500 empregos que são essas duas empresas que não se adequaram à lei paulista nós estamos ameaçados de eliminar 17.000 postos de trabalho para as 170 empresas que se cadastraram no ministério desde 1991 e que as 170 cumprem a lei e estão ameaçadas pela importação de similares de produtos similares da China alguém dirá mas você não falou 10.500 na Folha de São Paulo há uns 15 dias sim foi um dado que eu peguei dos dados oficiais do cadastro e ao trabalhar com os dados das empresas que não são cadastradas mas que nós fiscalizamos inclusive o comércio que é o maior descumpridor da legislação trabalhista em nenhuma das lojas de materiais de construção que nós fiscalizamos nós encontramos a implementação do anexo 12 da NR15 e por fim a DIN 3937 cuja relatoria está sob sua responsabilidade a manutenção da proibição do amianto em São Paulo garantirá muito mais empregos do que os gerados atualmente pela indústria do amianto e amianto versus responsabilidade social eu diria parodiando outros tantos é um crime social perfeito crianças morando no lixo de amianto lá em Bom Jesus da Serra brincando num monte de resíduos deixados para trás quando essa indústria foi embora para Minasul e artesanato feito por população de baixa renda em Minasul no chamado projeto Sambaíba onde são doados os resíduos da indústria mineral para que se gere renda vejam são belíssimos os artesanatos mas o risco será que realmente se justifica nós não somos inimigos de Minasul ao contrário mas nos preocupa excelência que uma cidade que está sofrendo uma pressão tremenda prova disso nós estamos com quantos auditórios aqui de moradores de Minasul o poder econômico na cidade dessa indústria é tremendo o hotel da cidade se chama Crisotila Palace com uma pedra de amianto na sua porta e fica na rua do amianto mais grave no nosso entendimento é o fórum da cidade cuja decoração é uma pedra de crisotila de duas toneladas por fim eu aqui aproveitando que temos vários membros do colégio Ramazzini e seu chamado para uma proibição internacional do amianto concluiu que os riscos por exposição ao amianto não são aceitáveis nem na ações desenvolvidas nem naquelas de industrialização recente além disso existe disponibilidade de substitutos mais seguros e apropriados uma proibição mundial imediata da produção e uso do amianto é de a muito esperada completamente justificada e absolutamente necessária muito obrigada doutor Guise doutora doutora Fernanda acredito que haja uma ala a torcendo pela sua aposentadoria agradeço a contribuição a contribuição ao esclarecimento da matéria e com as duas sessões desta audiência pública comprova-se a premissa a audiência pública serve ao esclarecimento da matéria com as óticas diversificadas acerca da controvérsia vamos fazer uma interrupção de 20 minutos e voltaremos logo a seguir e você está acompanhando pela TV Justiça a transmissão ao vivo do segundo dia da audiência pública sobre o uso do amianto na indústria brasileira daqui a pouco depois do intervalo a gente volta com a continuação dos debates na primeira turma do STF até já a confederação nacional dos trabalhadores na indústria e do Instituto Brasileiro de Crisotila o doutor Eugênio Kovaleski médico PHD em saúde ocupacional pesquisador e líder do Instituto de Pesquisa de Saúde Ocupacional da Academia Russa de Ciências Médicas com a palavra sua excelência Vossa честь уважаемые дамы e господа eu gostaria de agradecer pela esta oportunidade de participar ok inglês mais uma vez sua excelência e senhoras e senhoras gostaria de agradecer pela oportunidade de participar neste evento importante e interessante onde eu tive a oportunidade de escutar estas palestras e pela oportunidade de apresentar alguns dados nesta audiência infelizmente eu preparei na minha palestra eu queria tocar todos os ângulos desse problema multifacetal e preparei uma apresentação muito grande mas como as perguntas teóricas já foram discutidas pelo senhor Danigan e Bernstein eu vou pular vários aspectos teóricos e vou discutir as ilustrações das decisões que são tomadas na Federação Russa em relação à segurança no uso do ameanto crisotila primeiramente queria falar sobre a atenção das organizações internacionais que eles dão a este problema e também queria chamar a sua atenção que hoje pelo menos a única opinião oficial pela Organização Mundial da Saúde é uma resolução da 60ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde onde são previstos execução das companhias globais para eliminação das doenças relacionadas ao ameanto tomando uma abordagem diferenciada à regularização das doenças por que esta questão é muito importante na Rússia porque a Rússia durante o último século é a maior produtora não somente a produtora maior mas também o consumidor maior do ameanto crisotila e somente nos últimos anos fomos superados pela Índia e China mas nós temos alguma diferença primeiramente que para uso civil na indústria civil usamos somente a crisotila e somente produzimos crisotila o segundo ponto aqui temos uma semelhança com o Brasil mais de 80% do crisotila de toda a produção dos artefatos de fibrocimento e alguma parte dos artefatos de fricção para transporte e menos de 10% foram usados diferentemente dos países da Europa foram usados para materiais friáveis diferentemente da Europa ou Estados Unidos onde mais de metade do ameanto foram usados para materiais friáveis de insulação considerando esse uso vasto do ameanto na Rússia e as opiniões das organizações internacionais em 2007 o Ministério da Saúde da Rússia elaboraram o projeto do programa nacional para a eliminação das doenças relacionadas ao ameanto e primeiramente o que nós fizemos nós analisamos todas as publicações científicas na Rússia mais de 2 mil publicações começando de 1902 e pela primeira vez na Rússia esse problema foi estudado em 1907 os pontos principais que nós achamos comuns em todos os estudos eu queria apresentar nesse gráfico são os níveis de empoeiramento e doenças de asbestose numa fábrica maior na Rússia o RAL Asbestos em média tem 10 mil trabalhadores por ano se nós olharmos no primeiro resultado do primeiro exame médico logo depois da guerra mundial da segunda guerra mundial onde o nosso principal alvo foi reconstruir o país e ninguém prestava atenção na segurança e entre todos os trabalhadores 30% deles tiveram essa doença vocês podem ver o nível de empoeiramento é 290 miligramas por metro cúbico não dá para ver nada em meio metro os resultados analógicos foram registrados nas outras fábricas semelhantes e durante anos as fábricas antigas foram reconstruídas ou fechadas e os níveis da exposição caíram e nos dias de hoje no exame dos mesmos trabalhadores na mesma fábrica nós temos menos de um centésimo por cento das doenças e estas pessoas elas trabalharam mais de dezenas de anos e nas condições muito pesadas e perigosas quando as condições de trabalho não foram apropriadas e hoje podemos dizer que durante últimos anos praticamente todos os casos das doenças relacionados ao ameanto são o resultado de um trabalho pesado e uma uma exposição extremamente alta e durante os períodos de trabalho longos também podemos mostrar um gráfico da difusão do mesotelioma maligna que depende dos níveis de exposição ao ameanto a difusão da doença dependendo do empoeiramento podemos ver que nós vemos vários casos de mesotelioma maligna mas depois de reduzir o nível de empoeiramento o nível de mesotelioma caiu rapidamente e nos últimos anos apesar de que prestamos muita atenção a esse problema nos últimos anos praticamente não foram registrados em nenhum caso dessa doença nas fábricas para verificar os nossos resultados e os dados nós convidamos os nossos colegas especialistas da Finlândia e Estados Unidos fizemos um estudo onde nós verificamos os níveis de empoeiramento fizemos exames de raio-x por exemplo esse equipamento de raio-x foi comprado e testado na Finlândia depois entregue na cidade Asbest e também foi instalado pelos técnicos da Finlândia e os especialistas finlandeses fizeram os exames e nós pelo rádio anunciamos que cada trabalhador que queira pode participar desse exame e nós tivemos 1.640 trabalhadores com a média do emprego 22 anos até 49 anos a média dos anos desde a primeira exposição era 27 e a média da idade 47 anos até 87 anos da pessoa então essas pessoas eles trabalharam naqueles anos e naquelas fábricas onde a concentração do pó era centenas e mil vezes maior do que os níveis admissíveis hoje na Rússia e hoje nós achamos algumas mudanças patológicas somente em menos de 10% de trabalhadores e somente aquelas pessoas que trabalharam nas condições extremamente empoeradas por exemplo podemos comparar esses resultados com os dados dos especialistas finlandeses e os trabalhadores da indústria civil na Finlândia eles foram expostos ao antofilita e a difusão por exemplo das placas pleurais na Rússia era 3 vezes menor alguns slides eu vou pular também nós avaliamos a base legislativa na Rússia os materiais que contém o ameanto nós criamos uma lista dos materiais contendo o ameanto que são recomendados para uso as medidas apropriadas de segurança são regulamentados também a segurança no uso do ameanto e materiais contendo ameanto que foram elaborados em 1999 conforme as recomendações da OIT e em 2011 foram renovados um pouco conforme as novas leis existentes as posições principais na Rússia são o uso dos anfibolhos é proibido também é proibido o uso dos materiais friaves de insulação que contém o ameanto e os outros são permitidos nas condições de controle geral de pôr também são obrigatórios os exames médicos antes do emprego durante e depois se necessário sem isso o trabalhador não pode começar a trabalhar com nas condições de emprego também essas doenças elas são incluídas numa lista específica das doenças ocupacionais e elas são compensadas se tiver alguma comprovação de trabalho nessas condições também nós prestamos atenção que é necessário analisar detalhadamente esta situação porque hoje nós não estamos preocupados com as fábricas que produzem os materiais que contêm o ameanto mas nós estamos preocupados sobre aqueles 10% do crisotila que foram usados na produção dos materiais friáveis de insulação e que ainda estão usados em alguns ramos da indústria então ainda pela frente nós temos muito trabalho agora estamos fazendo cartografia das fábricas existentes e fechadas as minas as jazidas de todos os tipos do ameanto na Rússia também as jazidas de outras fibras que podem essa a gente que a gente não as 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 a gente